Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, já estou aqui com o Jaylin, né? Pronto aí pra ação, né? Pronto pra gente estar saindo aí e fazer algumas coisas. Apareceu aqui a omissão, né? Do enclave lá do Serra Ossos. Opcional, converse com o rato do enclave do Serra Ossos para receber um conselho médico dele. Vá até o local onde pode ser criado a clínica, né? Beleza, mas acho que a gente vai passar primeiro lá, falar com eles, falar com o rato, né? E de lá a gente vai até o local que pode ser criado a clínica. Apareceu atividade sobrevivente agora, beleza? Deixa eu só ver aqui, tem combustível. Show de bola. E atividade sobrevivente apareceu onde? É aqui do lado, aqui pertinho. Mas a gente vai na missão lá primeiro, né? Com o enclave. A atividade sobrevivente a gente vê depois. Depois eu tenho que ir lá buscar aquele carro militar, né pessoal? Que disseram pra mim que dá pra modificar ele também. O kit de veículos pesados, tá? Eu não sei se a gente tem kit de veículos pesados. Depois eu tenho que dar uma olhada ali, ver se a gente tem. O problema é que mesmo se a gente não tiver, né? Vou ter que esperar aí aparecer um... O negociante que tem aí pra vender pra nós. Eu não vou desmanchar ali as coisas só pra construir ali a... A oficina, né? Pra gente tá fazendo. Beleza, aqui... É opcional, né? A gente não precisaria tá passando aqui... Aqui... Acertou. Pensei que eu tinha conseguido... Descer! Caraca, eu botando a DC do carro... Pensei que eu tinha conseguido passar. Trouxe certo, ó. Beleza, acabou já. Ficamos com um pouco da infecção, né? O Jaylin tá zeradinho agora e já não tá mais. Beleza, tranquilo. Consegue levar assim mesmo, né? Beleza, segura aqui. Porque... Pior que a gente passou no meio, né? Só que... É isso aí. O troço mesmo é a gente sem bater. Os inchados aí... Consegue explodir sem a gente passar perto demais. Cadê o rato? Beleza. Valeu por cuidar disso pra gente. Leve essas garrafas de analgésicos fortes. Tome um se for necessário. Beleza, bom que ele deu algumas coisas pra nós, né? Valeu a pena vir até aqui. Vamos lá. Vamos lá no local. A gente vai ter que limpar lá o local, né? Tem uma infestação por ali, mas eu não vou cuidar da infestação agora, não. A gente já tem outra missão ali. Temos uma atividade de sobrevivente, né? Tem que cuidar com alguém que não deve ter explodido todos os... Os inchados. Então tem que cuidar ali na passada agora. Barulho de selvagem. Devagar, devagar. Tocar aqui por fora. Eu garanto ali, ó. Só foi um que explodiu. Os outros dois estavam ali ainda. Beleza. A gente já vai chegar ali. É uma clínica ali, né? O local. É um local ideal aí pra uma clínica pra eles, né? Beleza. Chegamos aqui. Rato tinha razão. Aqui seria um ótimo lugar aí pra uma clínica, né? Aqui tem um zumbi aqui. Deixa eu... Finalizar ele logo. Destrua todos os zumbis da clínica abandonada. Olha, missão cumprida? Nem teve zumbi nada. Beleza. Aproveitar. Vamos vasculhar aqui, já que a gente tá aqui. Pegar as coisas aqui, né? Provavelmente a gente vai conseguir saco de medicamento. Aqui tem algum? Tem um ali, ó. Capaz de ser aqui agora o saco de medicamento já? Não. A gente tem mais container. Aqui não tem nenhum. Aqui atrás tem mais um. Olha aí, ó. Saco de medicamento pra nós, né? Beleza. Acho que não tem mais nada. Apagar a lanterna que fica mais fácil pra gente ver. Ah, beleza. Tem mais nada. Era só isso aí. Eles tão vindo pra cá agora, né? Eles tão se mudando pra esse lado de cá. Se mudando pra essa base. Beleza. Vamos lá. Vamos passar na base. Largamos essas coisas aqui. Olha. Dá tempo dos... Dos zumbis se grudar no carro. Ali um berrador. Acho que eles não vêm pela estrada, né? Eles vêm lá pelo meio, atalhando mesmo. Não vai passar por eles aqui. Beleza. Passar na base. Largar essas coisas. Vamos lá naquela atividade sobrevivente. Ver lá o que que tem pra... Pra nós, né? Cinco minutos de vídeo recém. Já fomos ali numa missão, já. Então é que não teve zumbi, né? Chegamos lá e não tinha zumbi nenhum pra matar. Só chegamos e já deu a missão como concluída. Torcei pra aparecer mais missões. Essa atividade sobrevivente provavelmente vai rapidinho também. Beleza. Mato isso aqui. Beleza. Parar o carro aqui agora? Vamos lá ver. Eita. Para aí. Beleza. Passar o medicamento lá pra dentro. Saco. Passar essas coisas aqui também. Aqui atividade sobrevivente, né? Selecionar logo. Investigue a movimentação dos sobreviventes no abrigo de trailer, né? Olha, ali tem uma amostra da peste ali em cima da... Da pedra. Pra gente estar pegando. É aqui do ladinho da base, né? Já vamos chegar aqui. Enclaves sobreviventes, peças, materiais para todos. Pareceu missão. Os caras estão vivos aqui ainda. Achei que iam estar mortos. Beleza. Já era. Fale com a... Com o integrante, né? Falar com essa aqui. Tem um núcleo pestilento no... Bronto gás. Que queremos eliminar. Se você nos ajudar, podemos fazer valer a pena. Beleza. Mais um... Núcleo pestilento que a gente vai estar passando agora, né? Olha aí, conseguimos material aqui para outra missão ali que apareceu já. Deixa eu só terminar de desvaziar aqui. Beleza. Beleza. Marijó. Não consigo falar com o outro. Beleza. A gente tem que ir até o núcleo lá. Está destruindo o núcleo, né? Vamos lá, então. O núcleo aí para nós é fácil, né? Para estar destruindo, né, pessoal? Chegar lá e destruir. Além que eles vão junto... Então, provavelmente, a gente vai tentar deixar eles cuidar do núcleo, né? Para a gente não gastar munição. A gente vai chegar lá e atirar para eles... Ah, o outro vai ter que ir andando. Só lamento para ele. Chegar lá, a gente tenta esperar, ver se ele chega lá. Carro aqui só tem lugar para dois, né? O motorista e o passageiro. 200 metros, a gente já chega ali. Show de bola. Eita, não precisava ter passado aqui por trás, né? Mas agora foi. Chegamos aqui no... Bronto Guys. Vamos ver se a gente consegue esperar ele... Chegar aqui. Deixa eu só guardar isso aqui, guardar isso aqui. Para inchado. Ah, quantos inchados tinha aqui? Beleza, vamos ver se a gente espera o cara chegar aqui ou não. Está vindo uma horda ali para cima. Está vindo uma horda, mas estava vindo um selvagem ali. Eu já passei. Beleza, vamos pegar esses. Zumbi aqui. Beleza. Não quero esperar o cara chegar. Errou, selvagem. Beleza, já era. Eu podia ir muito bem para cima do núcleo ali já. Estou tentando esperar o... O outro sobrevivente chegar. Não sei se ele está vindo. Está vindo, mas devagar, hein? Está lá em cima ainda. Vai cair uma amostra da peste aqui. Beleza, vamos ali. Vamos começar. Devagarinho, sem pressa. Vamos usar um medicamento aqui que a gente já está. Olha, cadê tu? Atira ali. Não vai atirar? Beleza, eu não quero gastar arma. Eu vou... Munição, quer dizer, né? Se tivesse uma arma pesada aqui seria muito melhor, né? Sai de perto. Deixa vir aí uma onda de zumbi. Vamos enxergar o outro ali junto. Vai ser mais fácil ainda, né? Veio nada de zumbi para cima? Não, e ela está lá batendo, né? Beleza, vamos ajudar ali. Sai de perto. Ó, o cara chegou aqui. Vamos levar assim, né? Só na pancada. Já dá para chegar perto de novo ou não? Acho que ainda não. Agora é a última já, né? A última a gente já destrói. Não gastamos munição assim. Show de bola, tranquilo. Já dá para ir para cima já. Se ela chegou ali é porque já... Já rola de a gente chegar aqui agora e destruir agora, né? Beleza, já era o núcleo pestilento. Falar com o integrante. Ó, Mari Jó. Fica quieta aí. Falar com a Mari Jó. Valeu pela ajuda. O prazer foi meu. Beleza, missão cumprida. Deram alguma coisa para nós. Influência. Saco de comida ali no chão. Largaram. Pegaram aqui. Não estou conseguindo pegar. Por causa do núcleo, né? Eu vou ter que pegar as coisas do núcleo. Porém que o inventário está cheio. Bastante coisa aqui para a gente estar levando. Pegar essas amostras da peste. Beleza, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que a gente tem de posto avançado aqui? Beleza. Acho que não vou tirar nada não. A gente tem algum posto avançado aqui por perto? Tem um aqui do lado. Beleza. Vamos até ali a pé. Vamos largar essas coisas ali. Pelo menos o núcleo ali limpar, né? Vamos tentar limpar tudo ali. O que vai dar trabalho ficar correndo do lado para o outro aqui. Eu vou tentar largar tudo que eu tiver no meu inventário. Molotov, medicamento, né? Para a gente conseguir pegar mais coisa. Tem bastante coisa ali no posto, né? Para a gente estar pegando. Munição eu guardo no carro. Deixa eu até já guardar esse saco de munição lá. A gente tem que pegar aquele saco de comida também. O saco de comida eu vou deixar para pegar por último ali no chão, eu acho. Onde é que eu larguei o carro? Beleza. O carro está aqui, ó. Só largar isso aqui para a gente ficar um pouquinho mais leve, né? Aquele saco de material está ali para a gente fazer essa missão ali. Que já apareceu mais uma. Sobre dar alguns materiais para eles. Beleza, 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 beleza. Aqui é o... Deixa eu só pegar o saco de comida logo. Eu disse que eu não ia pegar agora, mas já peguei, né? São cinco containers que a gente tem para vasculhar. A gente vai conseguir material, combustível aí, ó. Já conseguimos. Aqui está o material também já. Beleza, tem que largar aqui no... No carro, né? Pega isso aqui. Larga isso aqui. Eu vou ter que pegar o galão de combustível ali. A gente não vai ter espaço para... Para tudo. Aqui não tem nada. Aqui tem o quê? Se tiver mais saco, a gente não vai conseguir levar tudo, né? Beleza. Tem mais container para vasculhar? Não, né? Só os sacos ali que eu vou ter que pegar. Deixa eu largar essas coisas lá no... No posto avançado. E a gente volta ali agora para a gente ver isso ali dos sacos, né? O que a gente faz? Exausto já, ó. Sobrevivente já de ficar correndo para o lado do outro. Pô, já destruímos o núcleo pestilento. Já fomos lá fazer uma missão. Vamos fazer mais outra missão aqui agora. Beleza. Guardar isso aqui. E aí eu tenho que pegar minhas coisas aqui, né? Molotov, medicamentos, saquinho de... De estamina. E agora é só voltar ali e a gente vê. Tem dois sacos de combustível e um de material, né? De material eu acho que eu posso desmanchar. Porque os outros dois eu consigo levar. Um eu consigo botar no carro. Né? E o outro vai nas costas mesmo. Ó, esse aqui mesmo é o de material, ó. Beleza. Aqui agora eu consigo pegar esse. E o outro está ali fora, né? Deixa eu só guardar aqui. Pegar isso aqui. Guarda isso aqui. E pegar esse outro aqui agora. Beleza. Conseguimos pegar tudo. Esse enclave onde é que é? Vai lá para cima, né? Beleza. A gente vai passar na base primeiro. Largamos aqui os... Os sacos, né? Que a gente não quer agora de combustível, essas coisas. A gente pode passar para a base que a gente pode guardar a cento e pouco combustível, né? Armazenamento de combustível ali para nós. Mas é o que não... Não falta espaço. E eu já vejo ali que eu acho que já acabou a produção ali de... Demunição, né? Dar uma olhada na base ali se tem coisa para a gente estar fazendo. Beleza. Vamos chegar ali agora. A gente está com nove carros, né, pessoal? Já. E vamos lá. Vamos juntando aos poucos. Os carros que tem pelo mapa tudo. Beleza. Só manobrar aqui. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para lá para dentro. Isso aqui também. Isso aqui também. Deu a mais. Tranquilo. Deu a mais. Mas eu vou ali botar produzir... Acabou. Tem que guardar o... O combustível ali. Eu preciso, né? Beleza. Deixa eu só subir aqui. Então ele não vai subir no carro, tu? Jailin não sobe no carro? Pelo menos naquele lá ele não está querendo subir, né? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Está com semente, caixa de adubo. Aqui produzir munição. Aqui está ligado. Aqui produzir aí. Beleza. Passamos todo mundo já. Só que... Está vindo os zumbizinhos aqui. Deixa eu acabar com eles. Esse outro aqui também está vindo. Deixa eu passar logo também. Pegar essa amostra aqui da peste logo. Mais um zumbi vindo ou não? Acho que era só isso aí mesmo. Beleza. Guardo isso aqui. Pegar o saco de material e vamos lá, né? É aqui que a gente tem que estar chegando. O carro é rápido, né? Pessoal, a gente faz aí rapidinho essas coisas. Estamos com 17 minutos de vídeo. Partindo para mais uma missão. Acho que agora nesse vídeo não vai aparecer missão mais. Só se aparecer aí ameaça zumbi em casa. Mas acho que missão agora mesmo dificilmente vai estar aparecendo. Vou ter que dar uma luteada em algum lugar. para a gente passar mais um tempo, né? 400 metros. Só chegar ali e dar esses materiais para eles e já está completo mais uma missão, né? Mais um pouco de influência. Show de bola. Beleza. Próximo vídeo, pessoal. Ver lá se eu vou buscar o carro militar já, tá? Mas que é de dia. Ei, tchau. Nem deixam eu matar, né? Beleza. Mas já matei tudo. Está ali, ó. Dariush. Esse aqui que eu tenho que falar. Beleza. Estamos tentando melhorar a nossa base, mas não temos nenhum material. Beleza. Não precisa se preocupar. Está aí o saco de material, né? Se não amigar, vai se tornar aliado já? Aliado, né? Peço, forneço de depósito, de munição fora do local. Mais depósito de munição para nós. Não, não queria fechar a porta. Quero ver o que eles têm para... Para negociar. Se tem algum item novo. Tem munição, né? Munição a gente está sempre comprando. Aqui não vale a pena comprar. Por causa de 10 munição só. Beleza. Tem um galpãozinho aqui do lado. Já vamos vasculhar ele, né? Aqui vai ter saco de material aqui, provavelmente. Beleza. Mais saco de... De material. Isso aí eu vou estar desmanchando esse saco de material. Inventário cheio já, praticamente. Item de luxo a gente conseguiu. Tem um barracão aqui do lado. Vamos... Vim nele aqui também. Lá vem o zumbi para cima, né? Mais item de luxo. Tem mais um container aqui. Mais combustível. Beleza. Ali já era. A gente tem posto avançado aqui perto. Deixa eu dar uma olhada, né? Mas acho que... Sim, a gente tem esse posto avançado. Tem uma infestação ali perto, né? Não sei se a gente vai ali cuidar da infestação. Estou fazendo tudo que eu posso fazer em um vídeo só, né? Deixando nada para outros vídeos. Este carro começou a... Soltar a fumaça. Pegar um kit ali de reparo agora. Um posto avançado. Para a gente estar reparando o carro. Beleza. Chegamos aqui. Acho que vamos ali cuidar da infestação, né? Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Aqui, 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 aqui. Kit de reparo. Vou pegar desses aqui. Preciso mais do que um para consertar o carro. Desse consertar o Megamax, né? Beleza. Demorou a quebrar, né, pessoal? Demorou a começar a sair fumaça dele. Está há um tempão já aí andando com ele. E não tinha consertado ainda, né? Beleza. Já era o conserto. Deixa o carro aí mesmo. Vamos a pé até ali. 100 metros. Beleza. Vamos a pé. A gente vai lá destruir. Tem um berrador só, né? Princípio tranquilo aqui para a gente estar... Ó, o berrador já até vi onde ele está lá. Para acabar com o berrador já era. O zumbi conseguiu isso. Beleza. Já foi. Agora é só... Eliminar o resto aqui. Olha aí. Vê que isso aqui não é agente da garra vermelha, né? Beleza. Já foi a... A infestação. Nem teve graça. Quantos containers tem aqui? Três containers. Vamos vasculhar esse local aqui então já. Deixa eu ver onde é que estão os containers. Está tudo em um lugar só aqui. Não, tem um aqui e dois ali para o lado. Fazer buscar rápida mesmo. Nada encontrado. Beleza. Tem mais dois, né? Semente, partes de circuito. Mais produtos químicos. Deixa eu dar uma olhada aqui na base. Ele está produzindo medicamento. Medicamento não, né? Combustível a gente está produzindo. O troço está com água. Está tudo com semente ali. Está quase terminando. E já vai dar para a gente botar para produzir mais munição. Deixa eu ver uma coisa aqui. Produzir mais munição de 762 já que estava com 38 ali. Beleza. Temos mais de mil munição novamente. Que eu tinha baixado. Das mil. Acho que agora a gente subiu de novo, né? Tem um local, um acampamento, pessoal. Embaixo da ponte ali. Que a gente passa. Queria ir ali. Deixa eu só voltar aqui. A gente vai pegar o carro. A gente vai ver isso ali. Produzir munição concluída. Beleza. Vou esvaziar meu inventário aqui. E a gente vai ali naquele... Nesse local que eu estou falando. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Aqui e aqui, né? O que eu quero fazer? Ah, tá. Munição lá que terminou de produzir. Vamos botar produzir novamente. Beleza. Beleza. E agora aqui? Deixa eu só ver onde é que é. Aqui, ó. Essa ponte lá embaixo, tá? Vamos ver se a gente chega lá. Dá para tentar chegar aqui pelo meio, tá? É mais complicado. Ainda mais de noite aqui assim. Parece que está atropelando e inchado. Ih, bate de novo na pedra. Vamos lá. Vamos tentar chegar por aqui. Eu sei que aqui pelo meio dá para a gente estar indo. Não é tão tranquilo, mas... Dá, né? Olha aí, ó. Um valezinho aqui no meio das... Das montanhas. E a gente vai lá dar nesse... Acampamento que mais quase que parece uma base. Beleza. Bati ali na pedra. Não dá para passar. Eu tenho que ir fazendo zigue-zague por baixo. Beleza. A ponte já é ali, ó. Então vamos chegar, né? Aqui é um bom lugar de base. Aqui podia ser aí para a gente poder montar a base, né? Em qualquer lugar que a gente quisesse. Vamos só ver o que tem aqui. Dois containers e está aqui os dois já. Besta, flecha. Beleza. Um sinalizador. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui, né? Que não apareça no... Vai que tenha, né? É bom dar uma... Uma olhada. Opa, apareceu alguma coisa ali, ó. Procurar. Nossa, ali, ó. Tinha um estojinho ali. Daqueles. Beleza. Eu não sabia. Ali foi um achado sem querer. Esses estojinhos eu não sei onde é que estão, tá, pessoal? Aqui tem mais container, ó. Ih, já estou com o inventário cheio já. Beleza. Uma coisa que eu vou largar é flecha. Isso eu não preciso estar levando. Fazer uma busca rápida aqui. Para a gente já pegar o que tiver aqui. Molotov, peça. Beleza. Tem que ir ali no carro. Largar ali o que dá para largar no carro. Vim aqui e ver se tem mais algum container por aqui, né? Beleza. A gente consegue guardar isso aqui. Essa mochila. E isso aqui, por enquanto. Ficamos com três. Três espaços. Beleza. Aqui tem isso aqui. E isso aqui. Já estamos cheios praticamente. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Vai que tenha, né? É, tem. É um zumbi me seguindo. Já era. Ali as flechas que eu larguei. Deixa eu ver aqui. Esse local tem alguma coisa. Aqui tem um container. Mais produtos químicos, né? Ali dentro tem alguma coisa. Acho que não. Aqui eu não consigo pular. Já consigo subir ali em cima. Mas beleza. Dá para fazer nada. Não tem mais nada. Era isso aí que dava para pegar. Beleza. Vamos passar ali na... Na base para a gente estar largando essas coisas. E a gente vê o que a gente vai estar fazendo. Tem mais nada para a gente estar fazendo agora. Só ver por onde que a gente sai aqui agora. Acho que aqui por trás. Eu acho que a gente consegue estar subindo. Deixa eu ver. De noite ainda mais, né? Beleza. Aqui não. A gente tem um colossal aqui embaixo. Não vi. Só acelera. Beleza. Por aqui, ó. Aqui a gente já sobe. Já sai na rua ali. Beleza. Já saímos aqui, ó. Então embaixo daquela ponte ali, né, pessoal? Tem até um estojinho daquele de... Especial guardado ali. Só chegar ali para estar... Estar encontrando ele, né? Encostado ali na... Na parede ali da construção. Eu não tinha nada especial. Tinha só um... Kitzinho daqui de primeiros socorros. Nada demais, né? Beleza. Chegamos aqui. Só guardar as coisas. E a gente vê se vai fazer mais alguma coisa agora ou não. Tinha que passar nos enclave. Está vendo o que eles têm para negociar, né? Que eles tenham munição, essas coisas. É uma boa. Podia passar nesses três aqui agora. Passar lá nesse primeiro. E aí vim de lá para cá, né? Passando um por um. Vamos lá. A gente vem de lá para cá passando. Aí depois a gente já volta na base aqui. E encerra aí o vídeo. De vez em quando é bom passar nos enclave. Vai que a gente tenha saco para vender essas coisas. A gente tem que estar gastando a munição. A munição não. A influência, né? A gente vai gastando e vamos produzindo coisa, né? Sei que a gente não precisa de medicamento, comida, essas coisas. Mas a gente vai fazendo ali o que dá para fazer. Aos poucos ali, sem pressa. E vamos tendo um recurso aí infinito. Para nós poder usar sem preocupação nenhuma. Beleza. Chegamos aqui. Eita, tem uma horda vindo para cima. Beleza. Pegar o enxado ali antes que ele chegasse na gente, né? Finalizar isso aqui. Aí esse machadinho aqui de escalar e gelo ali, né? Escalada é bom, né? Bate, 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 bate. A gente demora a quebrar, negociar com o enclave. Beleza. Munição. Siskit aqui de reparo. Não, não vou comprar disso aí, não. Tem 8.200 fluências. E material também não tem para que, né? Isso a gente não precisa. Porque isso aí a gente peça e peça a gente também está refugando já, né? Tudo que a gente tem. Enclave dos campistas andarilhos. Vamos ali. Próximo vídeo a gente pode ir nos outros também, né? Vamos nesses três aqui. Lembrando que a gente foi, né? Para no próximo vídeo a gente ir em outros. A gente está vendo. De vez em quando a gente passa uns dois, três dias e vai nos enclave de novo. Ver o que eles têm para negociar. Beleza. Desce do carro. Rapidinho, já vamos ver o que esses loucos aqui tem para negociar. Tem um zumbi vindo atrás de mim, né? Não, uns quantos. Aqui já era. Eles estão matando. Só que se os zumbis virem para cá, eles não vão parar para negociar comigo agora. Tem que matar logo primeiro. Falar com esse aqui. Olha aí, ó. Saco de munição. Kits aí de novo de primeiros socorros, né? A combustível é que eu pego, né, pessoal? Sempre. Sempre estou pegando combustível. Isso aí não tem problema. Uma coisa que eu podia pegar é disso aqui também, os lanchinhos, né? Aí ali o kit de reparo não precisamos. Viu como é bom, né? Vim. É só pegar isso aqui. Beleza. E vamos ali agora passar no outro enclave ali, que é o enclave sobreviventes. Próximos. Sobreviventes próximos, né? Beleza. Chegar ali, vamos ver se eles têm alguma coisa. Conseguimos um saco de munição. Dá para produzir algumas munições ali de 7.62 para nós. Deixa eu só guardar as coisas aqui no carro. Para se tiver coisa ali para comprar, a gente ter espaço, né? Para estar comprando. Cadê vocês? Ah, que tem um aqui. Negócio de arco em clave. Olha aí. Saco de munição, saco de comida. De munição e de comida vamos pegar. Deixa eu guardar aqui o de munição. E pegar o saco de... De comida ali também para a gente estar levando, né? Negócio de arco em clave. Beleza. Gastei um pouquinho, né? Vamos levar esse kit de reparo. Vou levar um negócio desse aqui também. Isso aqui eu vou... Essa amostra ali, porque eu gasto mais 71 ali agora. Beleza, vamos embora. É isso aí, né? Voltar na base. 32 minutos de vídeo já, né, pessoal? Está aí acima do que eu estou me propondo a estar fazendo aqui agora na zona do pesadelo, né? Para a gente conseguir tentar levar aqui os 100 dias nesse mapa agora. Estou tentando. Transmissão misteriosa, mas não vou estar fazendo isso aí agora. Provavelmente vai sumir e depois não vai aparecer de novo, né? Mas não vou estar indo fazer isso aí agora, não. Deixa eu só chegar aqui. Acho só comida que eu não posso passar ali para dentro. Porque comida vai dar demais, né? Ainda mais que daqui a pouco a gente já vai... Vai virar o dia. A gente vai ganhar mais comida ainda. Beleza, deixa eu só dar uma olhada. Aqui está cheio. Aqui tem algum carro que a gente possa largar que não vai sair daqui. É, esses aqui estão ficando nos locais aí que não estão saindo, né? Beleza, guardar aqui. A gente tem dois aqui para baixo. Esses foram jogados lá para baixo. E se a gente pegar mais, provavelmente vai ser jogado para algum lugar também. Não vai ficar aqui, né? Deixa eu só entrar rapidinho aqui na base. Vamos ver o que tem ali para a gente estar fazendo. Comunidade, beleza. Aqui a caixa de adubo. Aqui nada. Energia, tá ligado? Aqui a gente pode botar produzir mais para a gente gastar logo ali da comida, né? E aqui vamos gastar da munição. Munição. Aqui é de 5,56, né? Mas não, 7,62 mesmo. E aqui a gente já bota aí a... Produzir munição, deixa produzindo. Vamos ver o que a gente tem de munição de 7,62 aqui. 1.100 praticamente, né? Munição de 7,62. 700 e pouco ali de 5,56, 945, 900 de 9 milímetro. Tem munição só, né? 70 de ponto 50. Tá? Show de bola, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva que não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooi! Foooi! Amém.